Então aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Utilizando o método das forças, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de forças internas para o arco circular abaixo. Dado a regidência de flexão, 2 vezes 10 elevado a 4 quilômetro quadrado e a regidência axial do tirante, 6 vezes 10 elevado a 4 quilômetro. Então nós temos aqui um arco, já marquei aqui os pontos A e B. Entre A e B eu tenho um tirante ligando o apoio do primeiro gênero a um apoio do segundo no ponto A. É dito que o arco é circular, notadamente aqui ele tem um raio igual a 4. Ele está sujeito aqui a uma carga distribuída na horizontal de 5 quilômetro por metro. No caso aqui essa carga está atuando nesse quadrante da esquerda. Então, primeira coisa, é um arco hiperestático. A primeira coisa aqui é determinar quem é o nosso sistema principal. Então, passo 1 teria aqui o sistema principal. Só que para identificar o sistema principal, vamos primeiro identificar quantas vezes hiperestático é esse arco. Eu tenho aqui que o grau de praticidade vai depender das reações, do número de anéis, do número de equações que a gente tem disponível e do número de liberações que também tem aí na nossa estrutura. No caso aqui, reações, eu vou ter 3, porque no ponto A eu tenho um apoio de segundo, no ponto B eu tenho um apoio de primeiro. Então, eu tenho 3 reações. Eu tenho um anel, que seria esse espaço fechado aqui. E aí, para cada anel, eu ganho mais 3 equações para trabalhar. Então, eu teria aqui mais 3 vezes 1. O E aqui seriam as equações de equilíbrio. É um arco, é basicamente um pórtico plano. Então, eu teria 3 equações de equilíbrio para trabalhar. Então, menos 3. Liberações, eu tenho duas. Uma no ponto A e uma no ponto B, que são aqui nas extremidades do tirante. Como tanto no ponto A como no ponto B, eu tenho chegando aqui duas barras. Então, eu teria menos duas vezes, que seria, no caso, duas liberações. Duas barras me dá uma liberação, né? Então, eu teria aqui menos 2 vezes 1. Então, eu tenho 3 mais 3, 6, menos 3, 3, menos 2. Então, o meu G vai ser aqui igual a 1. E se eu tenho um grado de prestatividade igual a 1, eu preciso fazer uma alteração, né? Nessa minha estrutura original, para que ela fique isostática. Uma das possibilidades aqui seria remover esse tirante, né? Eu já ficaria aqui com um arco isostático. E a nossa incógnita seria aqui o esforço de tração que está atuando no tirante. Seria o nosso X1. Outra possibilidade seria manter o tirante. Então, eu vou desenhar cortado aqui, mas é só simbologia, tá? O tirante permanece aqui ainda. Tá aqui a tração do tirante, que seria uma das incógnitas ainda mantida. E acrescentar uma rótula em um ponto qualquer. Geralmente, a gente coloca lá no topo, né? Acrescentando essa rótula aqui e eu teria como incógnita, então, o momento fletor que está atuando aqui nesse ponto. Eu tenho outro exercício que eu fiz já eliminando o tirante. Eu vou fazer esse daqui acrescentando uma rótula, tá? Então, o nosso X1 principal a ser considerado nesse problema aqui vai ser acrescentar uma rótula lá no topo. E aí, uma vez que eu defini quem é o X1 principal, aí é só seguir o mesmo roteiro das outras questões que a gente já fez aqui, né? Aplicar carregamento real no X1 principal, depois do X1 igual a 1 no X1 principal. Resolve a equação de compatibilidade. Calcula as demais reações. No meu caso aqui vai ser todas as reações, né? Eu não vou obter nenhuma. E traçar o diagrama. Aliás, eu falei calcular as reações, só que eu já poderia, inclusive, calcular as reações já de agora, né? Eu nem precisaria resolver nada, né? Eu não consigo traçar os diagramas, né? Porque é melhor fazer isso aqui já aplicando carregamento real no SP, né? Vocês vão ver que, em relação às reações, a gente já está resolvido, na verdade, né? Então, carregamento real no SP. O x1 principal é o mesmo pórtico, né? O mesmo arco. Diferente que eu acrescentei a rótula lá em cima. Aqui tem o apoio de segundo. Aqui tem o apoio de primeiro. Mantenho o tirante. Por conveniência, eu vou representar logo aqui o tirante como uma força que está aplicada aqui nos dois lados, né? Com intensidade T. E tenho aqui a carga distribuída, né? Com intensidade aí de 5 kN por metro. Então, eu teria aqui, aplicando o somatório de forças horizontais igual a zero. Eu tenho mais 5 vezes 4, que é a carga distribuída. Aí eu tenho... Nem precisa, né? Mas, em todo caso, aqui eu tenho mais T menos T. E tenho menos HA. Isso daqui tem que ser igual a zero. O HA, obviamente, estou colocando aqui para a esquerda, né? Então, tem aqui o HA. Como o T vai ser eliminado, né? Eu já tenho aqui que o HA vai ser igual a 20 kN. Aí veja que essa conta seria igual na nossa estrutura original, né? A rótula aqui não interferiu em nada. Fazendo aqui o somatório de momentos em relação ao ponto A, igual a zero, eu teria aqui VB vezes 8. Estou considerando aqui que o VB está indo para cima, né? VB vezes 8, menos 5 vezes 4 vezes 2, igual a zero. HA, a força nutirante, o VA, não dá momento, né? Então, eu encontraria aqui que o VB vai ser igual a 5 kN. Veja que também isso aconteceria igual se eu aplicasse aqui, né? E do somatório de forças verticais igual a zero, eu tenho agora... O VA está na cara, que vai ser para baixo, né? Então, se o somatório de forças verticais igual a zero, eu já teria aqui menos VA mais VB igual a zero, o que implica que o VA é igual a VB. Então, VA é igual a 5 kN. Então, eu já teria encontrado ali as minhas reações, né? Do meu pote aqui da esquerda, que inclusive ficou igual a isso. A única coisa que eu não conseguiria encontrar aqui, mas que eu consigo aqui no axiom principal, é o valor da tração no tirante, né? Então, eu posso fazer aqui agora um aumento... Vamos chamar esse ponto aqui de ponto C. Um aumento em C igual a zero. Daí, eu teria agora 4 vezes VB menos T vezes 4, igual a zero, que implica que eu também tenho o T igual a 5 kN, né? Não na mistura original, mas no meu sistema principal, né? A gente vai calcular depois qual seria o valor correto desse T, né? Então, dito isso, né? Foi dado aqui a rede axial do tirante, mas a gente não vai considerar a deformação do esforço normal apenas no tirante, né? Porque essa sim é relevante. No caso aqui do arco, a gente vai considerar apenas a deformação devida flexão. E com isso, eu quero dizer que eu só vou precisar traçar aqui o diagrama de momento fletor, né? Eu não preciso traçar o diagrama de esforço normal. Pro arco, né? No caso, eu só vou precisar do tirante, mas, obviamente, aqui está igual a 5 kN. Então, em relação ao momento, como o arco é circular, né? É mais conveniente para a gente, eu acredito, né? Trabalhar aqui com o momento em relação a um ângulo θ, né? Então, está aqui o meu eixo, eu vou dizer que é o meu eixo x, tá? Esse daqui é o meu eixo y. E se eu quiser saber o momento em um ponto qualquer, digamos, esse ponto aqui, eu vou relacionar aqui em relação a esse ângulo θ, tá? No caso aqui, eu posso levar o θ desde 0 até 90. Acho que poderia até ser até os 180, mas como eu estou vendo aqui, que já vai dar uma condição de simetria, eu vou considerar só o θ indo de 0 a 90, tá? Mesmo porque eu poderia também replicar, rebater, né? Esse ponto para cá e calcular em relação a esse θ. Aliás, não vai ser igual, né? Porque aqui eu tenho carga de cheiro, eu queria só do lado da esquerda. Então, eu vou fazer assim. Então, eu vou considerar que esse daqui é um θ1 e esse daqui é um θ2. Aí eu tenho um momento em relação ao θ1 e tenho um momento em relação ao θ2. θ1 válido aqui de 0 até 90, θ2 válido também de 0 até 90. Provavelmente a conta vai ficar maior, né? Não é chatinha, mas enfim. Vamos lá, né? É só respirar fundo aí. Então, em relação ali ao θ1, momento em função do θ1, notadamente é conveniente para a gente, né? Calcular olhando para a direita. Eu teria, então, que momento θ1 vai ser igual vb vezes dx. Vou chamar de dx essa distância aqui, tá? vb vezes dx. E eu tenho também que vai ser menos t vezes, vamos chamar essa distância aqui de dy. Não é diferencial, não, tá? É distância mesmo. Distância em x, distância em y. Então, menos t vezes dy. A distância em y, eu acho que é mais fácil de verificar que isso aqui vai ser igual ao raio, né? Desse meu arco multiplicado aí pelo seno de θ, né? Em relação ao dx, um pouquinho mais de trabalho aqui para a gente conseguir enxergar, mas percebam que daqui para cá, né? Do centro até o ponto b, eu tenho aqui uma dimensão do raio. De modo que essa projeção horizontal aqui, eu posso dizer que vai ser o raio multiplicado pelo cosseno de θ1, né? Então, posso escrever aqui o meu dx como sendo o raio menos o raio vezes o cosseno de θ1. Então, aqui eu teria vb igual a 5. dx vai ser igual ao raio menos o raio cosseno de θ1 menos t vezes dy. dy, no caso aqui, é o raio multiplicado pelo seno de θ1. O raio já sei que é 4, né? Eu já devia ter colocado aqui, inclusive, né? Então, eu posso reescrever aqui o momento θ1 como sendo igual ao raio sendo aqui igual a 4. Eu posso tirar daqui, né? Escrevo isso aqui como sendo 20. 1 menos cosseno de θ1 e aqui o t foi igual a 5 o raio é igual a 4 Então, aqui também eu tenho 20, né? Então, acho que é coerente até colocar tudo aqui dentro desse parênteses, né? Menos seno de θ1 já que isso aqui também dá igual a 20, né? Então, o momento θ1 20 vezes 1 menos cosseno de θ1 menos seno de θ1 Está muito bonito não isso aqui, né? O momento θ2 olhando agora para a esquerda que eu acho que é o mais conveniente, né? Vamos de novo chamar isso daqui de dx dx, distância em x, tá? Não é a derivada não, tá? E esse daqui seria o dy distância em y que para o comprimento fin de tese ela poderia ser derivada também, mas enfim fica subentendido, né? O momento em função do θ2 eu vou ter aqui menos VA aliás, só destacar aqui antes que eu me esqueça que isso daqui vale para θ1 maior ou igual a 0 e menor ou igual a 90 graus, né? Enfim, voltando aqui para o θ2 o momento θ2 vai ser igual a menos VA vezes dx daí eu tenho aqui mais H vezes dy e tenho menos a carga distribuída ali que foi igual a 5 vezes dy vezes ali a metade de dy, né? geraria, no caso, uma concentrada fictícia nesse espaço pequeno aqui, né? 5 vezes dy é o contrário de fictícia e a distância até o ponto seria dy dividido por 2 então aqui eu tenho o momento θ2 vai ser igual VA foi 5 também, né? então menos 5 vezes dx veja que o dx aqui vai ser coerente com o que a gente desenhou aqui, né? daqui para cá eu tenho um raio daqui para cá eu tenho um R cosseno θ2 então o dx eu posso escrever aqui também como o raio menos o raio cosseno de θ2 mais HA vezes dy o HA que a gente calculou foi igual a 20 aliás, eu estava esquecendo aqui, né? aqui também eu tenho menos o T vezes dy pode me esquecer dele então eu vou fazer assim já que eu tenho aqui HA vezes dy que eu tenho T vezes dy eu vou colocar todo mundo junto, tá? HA foi 20 o T foi 5 então 20 menos 5 vezes o dy que vai ser no caso aqui R seno θ2 e aqui eu tenho 5 sobre 2 menos 2,5 e aqui eu tenho dy ao quadrado então dy ao quadrado vai ser raio ao quadrado seno ao quadrado de θ2 o valor do raio eu já sei, né? então convém substituir logo aqui na equação, né? mθ2 vai ser igual aqui eu vou ter o raio igual a 4 posso tirar aqui dentro do parênteses aqui eu tenho menos 20 1 menos cosseno de θ2 1 menos cosseno de θ2 20 menos 5 15 vezes o raio aqui eu tenho mais 60 vezes o seno de θ2 e aqui eu tenho um raio ao quadrado 4 ao quadrado vai ficar 16 16 vezes 2,5 isso aqui vai ficar igual a 40 então menos 40 seno ao quadrado de θ2 acho que eu posso colocar aqui o 20 em evidência, né? e aí o momento θ2 vai ser igual 20 aqui eu tenho acho que não tem uma ordem muito boa aqui não, né? vou colocar os senos primeiro 3 seno de θ2 menos 2 vezes seno ao quadrado θ2 mais cosseno de θ2 e menos 20, né? que no caso aqui vai ficar menos 1 então aqui eu tenho um aumento em função de θ1 válido aí pra θ1 maior ou igual a 0 menor ou igual a 90 e tenho um aumento em função de θ2 também válido aqui pra θ2 maior ou igual a 0 menor ou igual a 90 beleza, né? eu vou nesse caso aqui, né? eu não vou poder usar as tabelas de Kurt Bayer, né? eu vou ter que fazer a integral das das equações mas em todo caso só pra pra fim de curiosidade eu não traçar aqui um rascunho do que seria esse diagrama do fletor, né? só pra gente enxergar o que a gente tá fazendo, então vou pegar uma folha aqui embora eu não vá utilizar, né? diagrama do momento fletor seria aqui o M0 tá aqui aproveita e valida se a equação tá tá legal, né? porque pelo menos a gente sabe que os momentos em A, B e C tem que ser iguais a 0, né? já que eu coloquei aqui uma rota no ponto C então, utilizando aqui a equação do momento θ1 vamos fazer muitos pontos, não vamos pegar só dois pontos internos aqui, tá? no caso aqui seria o ângulo de 0, 30, 60, 90 0, 30, 60 e 90 só pra ver a cara mesmo do diagrama, tá? então eu tenho aqui, né? o momento θ1 20 vezes 1 menos cosseno θ1 menos cosseno θ1 pra θ1 igual a 0 acho que isso a gente precisa de calculadora, né? isso daqui vai ser igual a 0 cosseno θ1 vai ser igual a 1 1 menos 1 0 então o momento é 0, né? isso aqui, beleza θ igual a 90 acho que a gente consegue fazer também sem precisar de calculadora cosseno θ1 vai ser igual a 1 então aqui eu fico menos 1 cosseno de 90 igual a 0 de novo eu tenho 1 menos 1 então 0 também, né? só calcular aqui o 30 e o 60 então aqui eu tenho 1 menos cosseno de 30 menos seno de 30 menos 0, 36 vezes o 20 aqui eu tenho que o momento ficaria igual a menos 7 ponto 32 e pro θ1 igual a 60 mesma coisa, né? o valor do momento também seria menos 7 32 quilômetro não é, obviamente já em relação ali ao θ2, né? o momento ficou aqui um pouquinho maior, né? em todo caso para θ2 igual a 0 eu teria que esses dois termos aqui vão desaparecer e aqui eu teria cosseno de 0 igual a 1 1 menos 1 é 0 então beleza, né? para θ2 igual a 0 o momento é igual a 0 passando desse ponto para θ2 igual a 90 esse termo aqui ia sumir aqui eu teria 3 vezes 1 menos 2 menos 2 vezes 1 3 menos 2 1 1 menos 1 é 0 então fechou o 0 também como a gente estava esperando como a gente estava na rótula, né? até aqui nenhum problema para θ2 igual a 30 eu teria aqui 3 vezes seno de 30 menos 2 vezes seno de 30 ao quadrado mais cosseno de 30 menos 1 vezes 20 o momento aqui seria igual a 17 32 e para θ igual a 60 eu teria aqui 3 vezes seno de 60 menos 2 vezes seno de 60 ao quadrado mais cosseno de 60 menos 1 11.96 não tem nada a ver, né? um lado com o outro o descarregamento complicou um pouco, né? então o meu diagrama muito fletor deve ser alguma coisa parecida com isso, né? em todo caso eu vou utilizar as equações, né? fica só aqui de informação extra pra gente, né? tá apliquei o carregamento real no SP o que eu vou fazer agora é aplicar o carregamento unitário no SP, né? que seria o x1 igual a 1 no SP no caso aqui é o nosso passo 3 x1 igual a 1 no SP o nosso sistema principal é o mesmo arco só acrescentei a rota lá em cima permaneceram aqui o as forças do tirante já que o tirante não foi removido isso aqui não vai dar muito trabalho não, né? isso aqui vai ser bem mais simples VA VB HA o nosso SP foi colocar uma rótula a icógnita ficou o momento, né? então daí eu tenho aqui que aplicar uma carga unitária de momento aqui na rótula, né? então daí eu teria fazendo aqui o somatório de momentos em relação ao ponto A pô, ninguém dá momentos em relação ao ponto A no seu VB, né? então eu tenho aqui que o VB igual a 0 até poderia colocar, né? VB vezes 8 é mais 1 e menos 1 pra quê, né? VB igual a 0 do somatório de forças verticais igual a 0 eu vou encontrar aqui que menos VA mais VB igual a 0 que implica que o VA também é igual a 0 fazendo aqui o momento em C igual a 0 eu teria olhando tanto faz, né? esquerda ou direita eu vou olhar pra direita, tá? eu tenho aqui menos 1 menos é menos 1 menos T vezes o HIGHWAY é 4 menos T vezes 4 igual a 0 que implica aqui que o T vai ser igual menos 1 quarto e do somatório para os horizontais igual a 0 tá na cara também que o H é igual a 0 porque eu vou ter aqui menos HA mais T menos T igual a 0 então H é igual a 0 no caso aqui o meu diagrama de momento fleitor, né? vou fazer a mesma coisa que eu fiz que eu fiz da outra vez, né? em relação ao real tá aqui o eixo x tá aqui o eixo y nesse trecho aqui eu vou calcular em função do θ1 nesse trecho aqui eu vou calcular em função do θ2 daí facilita lá nas integrais não precisa inventar moda, né? então momento em relação ao θ1 eu vou ter aqui Vb foi igual a 0, né? então fica mais fácil aqui calcular porque momento em relação ao θ1 vai ser só o T vezes essa distância aqui dy no caso então momento θ1 vai ser igual momento vai ser negativo, né? menos t vezes dy sendo que o dy é o r θ1 como o r é igual a a 4 e o deixa eu escrever, né? menos aqui eu vou ficar menos t vai ficar mais t, né? já que aqui eu tenho menos 1 quarto então eu tenho mais 1 quarto o dy é 4 vezes seno de θ1 então momento θ1 vai ficar resumido só como seno θ1 do mesmo jeito aqui momento θ2 vai ser igual olhando agora para a esquerda, né? menos t vezes dy chamando isso daqui também de dy e o t é a mesma coisa o r é a mesma coisa então não tem por que ser diferente aqui vai ficar só seno de θ2 então daí a gente já tem aqui agora x1 igual a 1 no sp e o próximo passo aí é calcular a equação de compatibilidade, né? então no caso também é um termo de curiosidade né? vamos traçar aqui um rascunho embora mais uma vez eu não vou utilizar mas vamos ver como ficaria cara aqui do diagrama de fletor m1, né? que tem unidade de metro inclusive só mesma coisa tomando 3 pontos aqui então eu tenho em relação ao θ1, né? e depois a gente só rebater para θ1 igual a 0 o momento seria igual a 0 para θ1 igual a 30 eu teria seno de 30 que é igual a 0.5 né? 0.5 para θ1 igual a 60 eu teria seno de 60 que é 0 0.866 0.87 isso 0.87 e para θ1 igual a 90 eu teria seno de 90 que é igual a 1 então eu devo ter meu diagrama com esse formato aqui o diagrama de fletor m1, né? a função do outro lado foi a mesma coisa então aqui eu teria também igual, né? aqui eu tenho 0.87 e aqui eu tenho 0.5 beleza, né? ok os diagramas ficam só a título de informação porque a gente vai utilizar aqui as integrais vamos calcular a integral dessa equação então passo 4 equação de compatibilidade delta 1 zero mais delta 1 x1 igual a 0 delta 1 zero vai ser igual integral de m1 m0 e dx a gente vai considerar a deformação do tirante também então daí eu vou ter que colocar aqui a integral seria n1 n0 como eu estou falando do tirante eu vou colocar aqui como t1 t0 fica sob o entendido aqui que é o esforço normal que está atuando no tirante é adx eu tenho um problema aqui porque o dx aqui seria a integral ao longo do comprimento só que o momento fletor ele está atuando ao longo do arco seria bem mais fácil se eu pudesse pegar aqui já a equação do momento em função do x aqui por exemplo seria bem melhor momento em função do x menos va vezes x e teria esse daqui multiplicado pelo y só transformar talvez não fosse tão mais fácil porque a equação da circunferência aqui vai dar uma complicação da puxa enfim deixa pra lá o caso aqui é que eu vou ter que integrar em relação ao comprimento do arco e aí eu vou ter que mudar a variável aqui de dx inclusive as funções dos momentos a gente já calculou ali em função do teta a gente vai ter que botar lá pra cálculo 2 cálculo 3 sei lá onde é que a gente vê isso um desses cálculos da vida aí eu vou calcular aqui em relação às coordenadas polares então eu teria aqui integral de m1m0 beleza dividido pelo y do mesmo jeito a minha integral em relação a gente faz de 0 a l aqui no caso seria em relação ao ângulo vou pegar aqui no caso de 0 a 90 para teta 1 e de 0 a 90 para teta 2 aqui eu teria de 0 a 90 como a gente está calculando as integrais vou voltar lá na matemática a gente não escreve 90 a gente escreve pi sobre 2 vou escrever aqui como pi sobre 2 mas obviamente quando for jogar na minha calculadora que está configurada para h eu entendo aqui que eu estou integrando de 0 a 90 só para ser chato mesmo está aqui o pi sobre 2 como estou com coordenadas polares aqui eu vou ter no caso que multiplicar pelo raio d teta 1 mais a integral de 0 a pi sobre 2 m1m0 e i r d teta 2 e em relação ao normal isso aqui eu não preciso inventar moda porque esse sim está reto então é dx mesmo o caso aqui vai ser integrado de 0 a 8 que é o comprimento do tirante t1t0 dividido pelo ea dx beleza então delta 1 0 vai ser igual a integral de 0 a pi sobre 2 aí vamos lá m1 m1 já ficou gigante e m2 pior ainda em todo caso m1 ficou igual m1 de teta 1 21 menos coseno de teta 1 menos seno de teta 1 então aqui eu tenho 20 1 menos coseno de teta 1 menos seno de teta 1 esse no caso esse no caso aqui é o nosso m0 já que é do carregamento real e do carregamento virtual ficou só sen de teta 1 então vezes sen de teta 1 vezes o raio posso esquecer de multiplicar pelo raio que foi igual a 4 d teta 1 dividido pelo pelo i eu já estou eu já estou vendo que eu não vou conseguir escrever nesse pedaço eu vou escrever logo a equação do teta então aqui eu tenho mais a integral de 0 a 8 t1 t0 o t1 foi esse t aqui que ficou aqui igual a a 5 e o t0 foi o que ficou lá igual a a menos 1 quarto que eu tenho 5 vezes menos 1 quarto dividido aí pelo ea dx e esse outro termo aqui integral de 0 a pi sobre 2 em relação ao teta 2 o m o m0 aliás deixa eu botar os índices aqui o m0 ficou igual a 20 3 vezes seno de teta 2 menos 2 vezes seno quadrado de teta 2 mais cosseno de teta 2 menos 1 e o m1 de teta 2 ficou aqui seno de teta 2 então tudo isso daqui multiplicado por seno de teta 2 multiplicado pelo raio que é 4 integrando aqui em função de teta 2 tudo isso aqui dividido pelo i gigantesco isso aqui dá até preguiça vamos lá delta 1 vamos ver o que a gente consegue simplificar aqui aqui eu tenho 20 vezes 4 80 vamos separar essas integrais aqui eu tenho 80 dividido por aí aí aqui vai ficar a integral de seno de teta 1 0 a pi sobre 2 seno de teta 1 d teta 1 vou ver se a gente consegue eliminar alguma coisa com isso aqui tenho aqui também menos a integral de 0 a pi sobre 2 seno de teta 1 cosseno de teta 1 d teta 1 d teta 1 menos seno ao quadrado d teta 1 d teta 1 e fecha esse primeiro isso daqui vai ficar menos 5 quartos integral de dx é x de 0 a 8 vai ficar 8 então aqui vai ficar menos 5 vezes 8 dividido por 4 5 vezes 8 40 dividido por 4 10 então já posso escrever isso daqui como menos 10 dividido por ea depois a gente vê como é que trabalha com esse ea e esse ea junto aqui no mesmo problema aqui também eu tenho 20 vezes 4 também posso tirar então mais 80 dividido por aí aqui eu tenho agora 3 vezes a integral de seno ao quadrado teta 2 teta 2 tenho aqui também menos 2 vezes a integral de seno ao cubo teta 2 d teta 2 tem também aqui a integral seno vezes o cosseno d teta 2 e tenho menos a integral do seno o que eu tenho de parecido e o que eu posso eliminar aqui eu tenho 0 api sobre 2 seno teta 1 d teta 1 aqui eu tenho vezes 80 e aqui eu tenho menos seno teta 2 d teta 2 de 0 api sobre 2 tá bom que as variáveis são diferentes mas são ângulos que estão variando de 0 api sobre 2 então é a mesma coisa de modo que eu posso eliminar esse com esse aqui eu tenho menos a integral de 0 api sobre 2 seno vezes cosseno do ângulo 0 api sobre 2 seno vezes cosseno do ângulo os dois estão multiplicados aqui por 80 dividido por aí então também são iguais posso eliminar esses dois não mudou lá muita coisa mas já dei uma resumida boa aqui eu acho então aqui eu tenho delta 1 0 80 dividido por aí dá para resumir mais um pouco ainda porque aqui eu tenho seno ao quadrado d teta 1 d teta 1 0 api e aqui eu tenho seno ao quadrado d teta 2 0 api vamos chamar teta 1 de teta e teta 2 de teta de modo que eu posso somar aqui menos seno ao quadrado d teta 1 mais 3 seno ao quadrado d teta 2 isso aqui eu posso resumir como duas vezes o seno de teta 2 ao quadrado então 0 api sobre 2 seno ao quadrado d teta d teta beleza e sim né e o que mais só isso né deixa eu conseguir eliminar esses dois aqui eu tenho menos 2 vezes 80 vai ficar menos 160 dividido aí por aí integral de 0 api sobre 2 seno ao cubo d teta e menos 10 sobre sobre a esse aqui também tem 160 talvez eu precise disso depois por integral de seno ao quadrado integral de seno ao cubo eu vou pensar aqui ainda eu coloco depois aí no final do vídeo se for o caso eu boto como como comentário aqui como na descrição do vídeo tá não perdi muito tempo calculando isso eu vou escrever direto aqui isso aqui vai dar 160 também né essa integral de seno ao quadrado depois vocês confiram aí fica pro final do vídeo que eu devo colocar no final do vídeo tá talvez então 1 meio teta menos seno teta coseno teta pode botar o valor final também já né 0 a pi sobre 2 aqui eu tenho menos 160 dividido por aí integral de seno ao cubo mesma coisa então eu devo botar como é que eu calculo essa integral do final então no caso imagino que você deve saber calcular isso aí né coseno de 3 teta menos 9 coseno de teta de 0 a pi sobre 2 quase não sobrou o espaço aqui mas menos 10 sobre a substituindo aqui os valores teria que delta 1 0 vai ser igual 160 dividido por aí aí que eu tenho vou tirar esse meio aqui tá teta vai ser pi sobre 2 menos seno teta coseno teta para pi sobre 2 o coseno teta vai ficar igual a 0 então aqui eu tenho menos 0 aí depois eu tenho menos o valor do teta com teta agora igual a 0 e depois eu tenho que mais seno de 0 vezes coseno de 0 também vai ser igual a 0 né já ficou bem bonito isso aqui menos 160 dividido por aí vou tirar o 12 aqui também queria ter pensado nisso antes né mas enfim coseno de 3 teta isso aqui eu acho que é melhor escrever cosseno de 3 pi sobre 2 menos 9 vezes cosseno de pi sobre 2 isso aqui poderia ter tirado antes que era 0 né aqui eu tenho agora menos cosseno de 0 mais 9 cosseno de 0 menos 10 sobre a não posso esquecer disso aqui né vai ser importante para a gente tá tá acabando o delta 1 vai ser bem mais rápido então só reescrevendo aqui delta 1 0 vai ser igual 160 dividido por 2 vai ficar 80 dividido por aí aqui só sobrou pi sobre 2 então vai sobrar 40 pi dividido por aí aqui eu tenho 160 dividido por 12 40 sobre 3 e aqui eu tenho cosseno de 3 pi sobre 2 3 pi sobre 2 é 270 graus cosseno de 270 é igual a 0 então isso aqui some pi sobre 2 é igual a 90 então cosseno de 90 é igual a 0 então isso aqui também some isso aqui vai ser igual a 0 cosseno de 0 é igual a 1 então aqui eu tenho menos 1 e mais 9 e menos o bendito 10 sobre sobre a beleza então aqui eu tenho delta 1 0 vai ser igual 40 pi sobre a i menos 1 mais 9 mais 8 8 vezes 40 320 dividido aqui por 3 é i aqui eu vou dar uma roubada agora viu foi dito lá no no enunciado que o e i é igual a 2 vezes 10 elevado a 4 quilômetro quadrado e o e a 6 vezes 10 elevado a 4 quilômetro as unidades são diferentes obviamente porque a inúcia tem ainda diferente da área mas numericamente a gente vê aqui que o e a é 3 vezes o e i as vezes o livro até traz dessa maneira que o e a adotar e a igual e i aí bota assim meio que com vergonha metro quadrado para dizer que o e a é igual a i dividido por metro quadrado certo é o que eu vou fazer aqui eu vou dizer que o e a é 3 vezes o e i mesmo porque depois que eu calculei as integrais o que está aqui como 320 dividido por 3 dividido por e tem unidade compatível com menos 10 dividido por e a no caso aqui seria uma rotação que a gente eliminou o o momento então vou reescrever isso daqui como menos 10 dividido por 3 e i agora eu posso trabalhar todo mundo aqui como se fosse uma coisa só né então delta um zero vai ser igual menos 320 dividido por 3 menos 10 dividido por 3 é menos 330 dividido por 3 que é igual a menos 110 né então posso escrever isso daqui como 40pi menos 110 dividido pelo i poderia dividir pelo i que foi dado né 2 dividido elevado a 4 só que eu vou deixar assim mesmo tá dividido por i se você calcular o valor só substituir e o delta um vai ser igual a integral de zero a pi sobre 2 m1 m1 r d teta 1 né dividido pelo i mais a integral de zero a pi sobre 2 m1 m1 r d teta 2 dividido pelo i dividido pelo i dividido pelo i mais a integral de zero a 8 t1 t1 dividido pelo ea d x o o m1 ele ficou igual né tanto pro teta 1 como pro teta 2 né só que um ficou sendo teta 1 e o outro ficou sendo teta 2 pra gente agora isso é relevante né eu posso dizer que aqui é seno de teta aqui é seno de teta do mesmo jeito né já que eu vou multiplicar um pelo outro e o intervalo mesmo né de zero a pi sobre 2 do modo que eu posso reescrever isso daqui só com duas vezes já que vão ser iguais mesmo vou tirar o raio também tá então duas vezes 4 aqui eu vou ter integral de zero a pi sobre 2 seno seno de teta vezes seno de teta seno ao quadrado de teta d teta certo dividido pelo i e mais o t1 foi menos 1 quarto né então mais a integral de zero a 8 menos 1 quarto vezes menos 1 quarto é a d x delta 1 8 dividido por i a integral de seno ao quadrado eu escrevi anteriormente inclusive né isso daqui vai ser igual a 1 meio teta menos seno de teta cosseno de teta de zero a pi sobre 2 aqui eu vou ter 1 sobre 16 né é a vezes 8 delta 1 8 sobre i vou tirar o 2 aqui tá esqueci mais uma vez teta valendo pi sobre 2 a gente já viu que todo o resto é zero né porque esse aqui ficou igualzinho da outra vez né então menos zero menos zero mais zero podemos dar o trabalho aqui eu tenho mais 1 meio só que o e é 3 aí já vou colocar aqui também tá já foi discutido anteriormente então delta 1 vai ser igual aqui eu tenho 8 dividido por 2 é 4 4 dividido por 2 é 2 então aqui eu tenho 2 pi dividido por i mais 1 sexto dividido por i né tirando o mc isso aqui vai ficar igual um 6 6 aí então eu vou reescrever aqui o delta 1 como sendo função aqui do 6 aí 6 dividido por i vai ficar igual a 6 12 pi mais 1 certo então tem aqui o delta 1 zero tem aqui o delta 1 finalmente né posso aplicar aqui na minha equação de compatibilidade delta 1 zero mais delta 1 x1 igual a zero delta 1 zero 40 pi menos 110 dividido pelo i mais delta 1 12 pi mais 1 dividido aí pelo 6 aí x1 igual a zero de onde eu teria aqui que o x1 vai ser igual vamos ver aqui é menos né 40 vezes pi menos 110 daí eu tenho isso aqui vezes 6 e dividido por 12 pi mais 1 então x1 vai ser igual aí a menos 2 vou usar duas casas desse mais só tá menos 2 43 quilômetro já que a gente tá falando aqui de um momento né beleza né quanto tempo tem aí 40 minutos 50 minutos agora que a gente chegou no x1 né daqui pra frente é mais rápido pelo menos né é calculei o x1 volto a minha estrutura original pra calcular as reações e traçar os diagramas né eu até tenho uma figura separada ali pra calcular as reações só que eu vou aproveitar esse espaço aqui pra calcular as reações aqui tá o que seria no caso agora o passo 5 reações e diagramas usando o SP aqui pela última vez UVB UVA T T HA aqui eu tenho carga distribuída né 5 quilômetro por metro e acabamos de encontrar aqui que o x1 vale aí 2 e 43 é eu coloquei pra baixo né quando eu defini o o sistema principal não foi isso coloquei pra baixo pra baixo não né aqui no sentido é horário aqui no sentido não tem horário como eu encontrei negativo eu vou inverter isso aqui tá vou dizer que tá assim agora só que tem um valor aqui de 2 e 43 conhecido agora né quilômetro certo é então somatório de momentos em relação ao ponto A igual a zero eu tenho aqui 8 vezes VB mais 2 e 43 menos 2 e 43 que não vai interferir em nada né é o que eu tinha dito antes né as reações aí eu sabia na verdade né menos a única coisa que a gente vai ter de novo mesmo meu T em todo caso eu vou reescrever pra reconferir os valores tá menos 5 vezes 4 vezes 2 igual a zero que implica aqui que o VB vai ser igual a 5 kN somatório de forças verticais igual a zero VB menos VA igual a zero que implica aqui que o VA vai ser igual a 5 kN somatório somatório de agora vou pegar o momento primeiro somatório de momentos aliás momento né momento em C igual a zero tomando pelo lado da direita eu teria aqui 5 vezes 5 não 4 né o raio é 4 4 vezes VB menos T vezes 4 mais 2 e 43 igual a zero como eu sei que o VB é igual a 5 eu teria então 4 vezes 5 mais 2 e 43 em 2 e 43 dividido por 4 5 61 então T é igual 5.61 kN é que faltava né e do somatório de forças horizontais igual a zero eu tenho aqui menos HA mais 5 vezes 4 mais T menos T igual a zero então eu tenho aqui que o HA vai ser igual o que já era antes né 20 kN beleza então estão aqui as reações de apoio nessa vídeo do começo a gente não saber o valor da tração no tirante e com ela agora a gente consegue traçar todos os diagramas e e só né porque as reações a gente acabou de calcular beleza hein pronto né que eu tenho agora reações de diagrama só que eu já calculei as reações né então só vou representar os valores aqui tá o VA ficou igual a 5 kN para baixo o VB 5 kN para cima o HA 20 kN para a esquerda e o esforço no tirante 5 61 kN né então vamos traçar os diagramas eu vou eu vou começar pelo diagrama de momento fletor porque eu acho que é o mais fácil tá nesse caso então diagrama de momento fletor kN metro vou fazer a mesma consideração também que eu fiz no 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 sistema principal tá tá aqui o meu xy tá aqui o ângulo que eu chamei lá de θ1 tá aqui o ângulo que eu chamei lá de θ2 tá então momento em função aí do θ começar pelo θ1 não é do mesmo jeito devia ter chamado θ1 da esquerda né momento θ1 válido aqui a mesma condição tá válido pra o θ1 maior ou igual a 0 menor ou igual a 90 graus então momento θ1 vai ser igual a vb vezes essa distância aqui que eu já chamei lá atrás de dx né é uma coisa né vb vezes dx aí eu tenho aqui menos o valor da tração que agora é conhecida né vezes o que eu também chamei lá atrás de dy igualzinho então momento θ1 vai ser igual vb foi igual a 5 esse dx a gente viu que é r menos r cosθ1 né então 4 cosθ1 menos t que agora a gente já conhece o valor que foi 5,61 vezes dy que é o r cosθ1 então 4 vezes seno de θ1 então momento θ1 vai ser igual 5 vezes 4 20 é sem separar aqui mas acho que não vale a pena né 21 menos cosθ1 aqui eu tenho 5,61 vezes 4 22,44 22,44 seno de θ1 e pro θ2 mesma coisa maior ou igual a 0 não é igual a 90 momento θ2 vai ser igual mesma consideração tá isso aqui é o que eu chamei lá de dx daí eu tenho aqui um um dy de modo que o momento vai ser igual menos va vezes esse dx a gente viu que vai ser igual o raio menos o raio vezes o cosθ2 daí aqui eu tenho agora menos a força do tirante né que foi ali 5,61 vezes o dy vai ser igual 4 vezes seno de θ1 e aí pra pra piorar a nossa vida né aliás tem ali também o va o va não o ha esqueci d mais 20 vezes também o dy então 4 vezes seno de θ1 pra ele colocar tudo junto já né então vou se ler e menos 5 vezes essa distância dy vou até botar um parênteses aqui 4 seno de θ1 vezes a metade dessa distância né 4 seno pô ficou gigante né dividido por 2 então o momento θ2 vai ser igual o va foi 5 né então menos 20 1 menos cosθ2 daqui eu tenho vou juntar logo isso aqui tudo tá 20 vezes 4 80 menos 5.61 vezes 4 57 56 teria porque não juntar inclusive né é 4 dividido por 2 é 2 né 2 vezes 4 8 vezes 5 40 então menos 40 seno ao quadrado θ2 ficou horrível isso aqui né então poderia traçar o diagrama aqui mas eu deixei uma figura separada para traçar os diagramas eu vou só calcular aqui e depois eu jogo lá na figura tá então θ1 igual a 0 30 60 e 90 e o θ2 mesma coisa 0 30 60 e 90 momento momento então começando aqui pelo θ1 para θ1 igual a 0 eu tenho que o seno de 0 vai ser igual a 0 então isso aqui some né cosseno de 0 é igual a 1 então 1 menos 1 0 isso aqui vai ser igual a 0 beleza beleza né é o que a gente esperava né porque é o momento lá no no apoio é vou fazer logo 90 que também é fácil né aqui eu tenho pra tentar 1 igual a 90 isso aqui vai ser igual a 0 então aqui eu tenho menos menos 20 não mais 20 menos 22 e 44 então o momento aqui vai ser igual menos 2 e 44 depois eu comento esse valor tá e pra θ1 igual a 30 aqui eu vou ter 20 vezes 1 menos porque 30 e 60 e 90 se fosse os pontos que eu escolhi pra traçar o diagrama tá vamos pegar só os extremos não daria aqui pelo menos eu consigo perceber qual seria o formato tá não era o mínimo de pontos digamos assim né obviamente que se eu botasse mais ângulos aqui meu diagrama ia ficar mais mais bem desenhado né não acho que é suficiente 20 vezes 1 menos cosseno de 30 menos 22.44 vezes seno de 30 menos 8 e 54 e pro ângulo 60 menos 9 43 agora vamos pro θ2 θ2 igual a 0 eu tenho que o seno vai ser igual a 0 então esse termo aqui não existe esse aqui também não né aqui eu tenho cosseno de 0 vai ser igual a 1 menos 1 é 0 então isso aqui resulta em 0 né que é o que a gente já tava esperando porque tá no apoio né pra θ2 igual a 30 não θ2 igual a 90 vamos logo pro 90 aqui eu vou ter cosseno de 90 vai ser igual a 0 então aqui eu tenho menos 20 aqui eu vou ter mais 57 56 vezes seno de 90 então senão de 90 é 1 então mais 57 56 e que eu tenho menos 40 vezes 1 ao quadrado né vai ficar menos 40 menos 2 e 44 é justo né ter a continuidade ali e também é justo que o momento ali em cima tanto θ1 então 2 igual a 90 ser igual a menos 2 e 44 porque foi a nossa incógnita né nosso x1 era justamente esse valor a gente encontrou aqui 2 e 43 né tá indicando aqui que a tração tá em cima então tá coerente que a gente encontrou um valor negativo né 2 e 43 e 2 e 44 é o arredondamento aqui no caminhar da conta né mas pô tá muito bom né enfim θ2 igual a 30 menos 20 vezes 1 menos cosseno de 30 mais 57 56 vezes seno de 30 menos 40 vezes seno de 30 ao quadrado 16 e 10 e pro θ2 igual a 60 tem aqui 29 acerta isso menos 20 vezes 1 menos cosseno de 60 mais 57 56 vezes seno de 60 menos 40 falta isso aqui 160 ao quadrado 9 85 beleza eu tenho esses valores aí posso traçar meu diagrama dando o fletor né como eu disse eu tinha separado já uma figurinha aqui eu só vou representar os os valores tá 0 aqui eu tenho menos 8 54 menos 8 54 aqui eu tenho menos 9 43 a unidade tá aqui já né aqui em cima deu menos 2 e 44 do outro lado 0 já marquei 16 e 10 e 9 85 também o diagrama no fletor tem essa cara aqui né se eu tivesse mais pontos né ficaria melhor desenhando né eu acho que tá bom né dá pra perceber aí onde eu tenho momento positivo onde eu tenho negativo onde ele muda de sinal aqui né acho que tá legal bonito até né posso dizer também então tá aqui o diagrama do momento fletor depois eu volto com essa figura aqui vamos agora ver como é que fica o diagrama de normal e o diagrama de fosco-cortante né pô isso aqui vai dar vai dar um trabalhinho também né pô tudo dá trabalho aqui né tô reclamando muito hoje né é mas enfim vou só fazer um um rascunho aqui aí depois agiliza as as contas tá vou generalizar e depois fica mais fácil pra trabalhar tá aqui o meu arco né meu nome é nosso né depois de uma hora aqui né posso dizer que é nosso né quem tiver por aqui ainda aqui eu tenho força de tração 5,61 quilonewtons tenho aqui a carga distribuída tenho aqui o VA que ficou 5 quilonewtons pra baixo eu tenho aqui o VB 5 quilonewtons pra cima tenho ainda aqui o HA que ficou igual aí a 20 quilonewtons e a carga distribuída 5 quilonewtons por metro né então vamos fazer assim eu vou mais uma vez eu vou calcular em função aqui do θ1 e θ2 no caso aqui eu acho que eu vou começar agora pelo θ2 tá no caso só pra lembrar aqui se alguém esqueceu né θ2 seria isso aqui esse ângulo aí em relação θ2 eu vou cortar aqui o meu arco e eu vou olhar pra esquerda tá de modo que eu teria aqui o meu arco cortando isso aqui nesse ponto aqui mesmo tá eu ficaria com isso aqui né aqui tá a tração aqui tá o VB mas o foco só é as forças que eu vou ter atuando aqui nesse ponto tá quando eu faço um corte nesse lugar aqui eu vou ter que transportar né o VA lá pra cima então aqui eu teria uma força de 5 quilonewtons que tá atuando aqui pra baixo e eu teria também vindo aqui a princípio né pelo menos vindo pra esquerda uma força aqui que vai ser igual aqui eu tenho o H que foi 20 quilonewtons o T foi igual a 5,61 então 20 menos 5,61 eu tenho 14,39 só que veja que ao passo que eu tô andando aqui com o valor do θ eu tô vendo mais desse carregamento distribuído né então pra um determinado valor do θ2 eu tenho que essa distância aqui vai ser igual R sen de θ2 então vai contribuir também nessa componente horizontal né de forma contrária a essa de cá então vou escrever aqui como menos 5 vezes R seno θ2 o R é 4 né então que eu teria menos 20 seno de θ2 tá claro aí pra você isso daí 14,39 é constante né vou estar sempre vendo isso daí que é o 20 menos o 5,61 e conforme eu tô variando aqui o θ2 né eu consigo ver mais ou menos aqui essa essa carga distribuída né um determinado ponto como esse daqui por exemplo o que eu conseguiria ver seria esse pedaço seria aqui 5 vezes R seno θ como R igual a a 4 então 20 seno θ2 acho que sim né é vamos isso aqui tá meio feio né depois eu volto pra esse formato que tá aqui mas vamos chamar esse daqui por alguns instantes aí de força 1 tá força 1 14,39 menos 20 sendo θ2 aí pra esse daqui não ficar com ciúme eu vou chamar esse daqui de de força 2 certo então pra θ2 maior ou igual a 0 menor ou igual a 90 eu vou usar essa configuração que tá posta aqui tá corto e olha as forças que estão atuando aqui na esquerda e pro θ1 é maior ou igual a 0 menor ou igual a 90 eu vou fazer um negócio que é bem parecido pra não dizer a mesma coisa tá eu vou tô aqui com com θ1 e eu teria então fazendo um corte aqui o meu arco ficaria pararia aqui né e aí olhando pro lado de cá eu teria aqui eu só tenho né a força de tração lá no no tirante que foi 5,61 kN e teria aqui também o VB pra cima né que foi igual aqui a 5 kN vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro aqui tá embora eu não tenha utilizado ainda vocês vão ver daqui a pouco fica mais fácil pra entender F1, F2 eu vou dizer que esse daqui é o meu F3 certo e esse aqui é o meu F4 beleza esqueci né e daí né vamos pro pro e daí eu vou agora nesse ponto aqui deixa eu ver se eu tenho um marca-texto aqui pra utilizar pra não ter que desenhar o arco todo tá aí de conta que eu tô dando um zoom só nesse pedaço aqui tá que seria a parte de interesse pra mim aí então aqui eu tenho aquele trecho ali que eu destaquei tá aqui um pedacinho do meu do meu arco veja né como o arco é é circular vou traçar aqui um seria uma projeção dessa linha aqui do θ2 se aqui eu tenho a inclinação do θ2 qualquer ponto aqui que eu coloque uma linha horizontal né em relação a essa linha tracejada aqui aqui também eu tenho θ2 né vocês vão concordar comigo nesse ponto aqui eu tenho atuando aí a força F que eu chamei aqui de F2 e tenho atuando aqui a força que eu chamei de F1 vou representar assim só por conveniência né mas enfim é uma força aplicada no ponto que tá horizontal que tá indo pra esquerda é uma coisa que tá aqui tá F1 e o que eu preciso aqui é decompor essas forças pra calcular o normal e o cortante então essa força F2 vai ter uma componente aqui que vai tá na direção da minha seção aqui que é quem vai dar um esforço normal né e vai ter uma componente aqui que vai tá perpendicular a minha seção que é quem vai dar o esforço cortante né a mesma coisa também o F1 vou até prolongar aqui o F1 pra não confundir as setinhas ali também eu vou ter uma componente aqui que vai contribuir no esforço normal e eu tenho uma componente aqui que vai contribuir também no esforço cortante nesse ponto aqui convém né identificar que se aqui eu tenho um ângulo θ2 aqui também eu tenho o mesmo ângulo θ2 né F1 é horizontal F2 é vertical então o ângulo formado entre F1 e F2 é um ângulo de 90 né e se o ângulo aqui é de 90 e essa força que eu desenhei aqui também tá pra perpendicular isso daqui também vale θ2 né dito isso agora acho que fica mais fácil de enxergar espero que sim né eu posso dizer aqui que o normal em função de θ2 vai ser igual F2 veja que essa componente aqui vai tá tracionando o ponto né então aqui eu tenho F2 vezes o cosseno de θ2 veja também que a componente de F1 também tá tracionando o ponto né tem que eu ter mais F1 seno de θ2 só que eu já sei quem são F1 e quem é F2 né só mudei o nome pra ficar mais fácil pra fazer a decomposição aqui F2 é igual a 5 então aqui eu vou ter 5 vezes cosseno de θ2 e o F1 é 1439 menos 20 seno de θ2 então aqui eu vou ter mais 1439 vezes o seno de θ2 e menos 20 seno de seno né seno ao quadrado de θ2 e o cortante funcionando θ2 vai ser igual eu tô olhando pra esquerda né aí veja que a componente F2 vai dar cortante negativo né se eu tivesse olhando pra esquerda isso aqui estaria força pra baixo cortante negativo então aqui eu tenho menos F2 seno de θ2 e tenho o F1 já daria cortante positivo então mais F1 cosseno de θ2 então o cortante em função de θ2 seria igual aqui menos F2 então menos 5 seno de θ2 mais F1 cosseno de θ2 então eu teria aqui mais 1439 vezes cosseno de θ2 menos 20 seno de θ2 cosseno de θ2 pô ficou gigante também né é o carregamento que é bem bem chato né em relação a esse ponto aqui fazendo a mesma coisa aqui seria uma projeção lá do θ1 posso dizer que isso daqui também é θ1 daí aqui eu teria a força ali que eu chamei de F4 teria também ali a força que eu chamei de F3 se aqui é θ1 implica que aqui também é θ1 também faria a decomposição do F3 também faria aqui a decomposição do F4 parecendo que tem o mesmo tamanho né pode acontecer né num ponto coincidente não é uma questão diferente mesmo né aqui é θ1 aqui também é θ1 né então teria normal função do θ1 seria igual aqui menos veja que está dando compressão né os dois dão compressão em relação ao normal né então menos F4 cosseno de θ1 e menos F3 seno de θ1 de modo que o normal θ1 vai ser igual menos F4 menos 5 cosseno de θ1 menos F3 menos 5,61 seno de θ1 e o cortante em função do θ1 vai ser igual o cortante nesse caso aqui né eu tenho que isso aqui está errado né isso aqui vem para cá né enfim o F4 vai dar cortante negativo né então eu tenho aqui menos F4 vezes já que eu estou olhando para a direita a carga que está aqui para cima teria cortante negativo né menos F4 seno de θ1 e tenho mais F3 cosseno de θ1 de modo que o cortante em função do θ1 seria aqui igual menos F4 F4 é 5 né então menos 5 seno de θ1 mais F3 que foi ali o 5,61 então mais 5,61 cosseno de θ1 beleza beleza então vamos atribuir aqui os mesmos valores né θ igual a 0 a 30 a 60 a 90 para a gente traçar o o diagrama de normal e de cortante e finalizar essa questão né tem mais de uma hora aí né então bora lá em relação aqui ao ao normal cadê minha calculadora eu tenho deixa eu deixar a salva aqui usando 0 30 60 90 então θ2 normal 5 cosseno de 0 eu só vei aqui quem não viu né o 0 é a letra A tá o 30 é a letra B o 60 é a letra C e o 90 é a letra D tá então 5 cosseno de 0 mais 14 39 seno de 0 menos 20 seno ao quadrado de 0 eu sei que é 0 né mas é só porque depois eu só vou trocar as letras né seno ao quadrado então normal vai ser igual a 5 positivo né para θ2 igual a 30 eu tenho agora 6 e 53 para θ2 igual a 60 menos 0.04 e para θ2 igual a 90 menos 561 é o esperado né que é o valor da tração no caso né agora vamos para o θ1 né em função do θ1 o normal o normal é menos 5 cosseno de θ1 menos 561 seno de θ1 para 0 ele vale aqui menos 5 para 30 ele vale menos 7.13 e para 60 menos 7.36 e para 90 é o esperado que dê o mesmo 5.61 né 5.61 beleza então meu diagrama de normal deve ser alguma coisa parecida com isso aqui né então tá aqui o diagrama de esforço normal é a gente tem um tirante nessa questão né o tirante ele ele não tem esforço cortante não tem muito fletor né mas ele tem esforço normal né aí só para desencargo de consciência eu vou aqui no diagrama de fletor que eu já tinha traçado vou deixar claro que isso aqui é igual a 0 sabe e o diagrama de normal e justo que a gente representa também a o esforço normal no tirante né no caso foi 5.61 de tração obviamente tração né tem tirante que está comprimido né então 5.61 certo então tá aqui o diagrama de normal e o diagrama de cortante para a gente finalmente finalizar a questão né eu tenho aqui a equação a ser seguida seria essa de cá então aqui eu tenho menos 5 seno vamos começar pelo 0 de novo mais 1439 cosseno de 0 menos 20 vezes seno de 0 vezes o cosseno de 0 1439 é o primeiro valor quilômetro né obviamente para teto a 2 igual a 30 foi o que eu salvei aqui como B resulta aí em 1.3 variou muito cortante aqui né para teto a 2 igual a 60 menos 5 e 80 e para teto a 2 igual a 90 esperar ali que seja menos 5 que é o valor do VA menos 5 beleza e agora para o teta 1 menos 5 menos 5 seno de 0 mais 5 cosseno de 0 então menos 5 seno de 0 mais 5 e 61 cosseno de 0 5 e 1 o meu desenho não tem escala botei os tracinhos para me ajudar mesmo assim não perdi enfim enfim teto a 1 igual a 30 2.35 teto a 1 igual a 60 menos 1.53 e teto a 1 igual a 90 menos 5 que é o que a gente tem colocado ali né então no caso vale conferir sempre né então o diagrama de esforço cortante deve ser alguma coisa parecida com isso aqui né no tirante eu não tenho cortante né então 0 bom então tá aí então aqui os diagramas a tração no tirante foi 5.61 reação no apoio da direita foi 5 kN na vertical no apoio da esquerda 5 kN na vertical para baixo e 20 kN na horizontal para a esquerda beleza aí né eu disse lá no começo que eu ia colocar no final do vídeo aqui o cálculo das integrais mas depois de uma hora e meia eu tô cansado eu coloco na descrição do vídeo depois se for o caso tá mesmo assim se alguém me cobra beleza aí todo mundo sabe calcular a integral de seno ao quadrado né que besteira né só e aí e aí